Mad leisada do MM pro ritmo dos fluxo hein Só putaria de malandro Essa vai pro ritmo dos fluxo E do ritmo dos fluxo vai direto pra favela, tá? No meio do baile a gatona pousada Se olhar com malícia eu já sou radical No meio do baile a gatona pousada Se olhar com malícia eu já sou radical Olho uma vez, normal Olho duas vezes, é pau Olho uma vez, normal Olho duas vezes, é pau Olho uma vez, normal Olho duas vezes, é pau No meio do baile a gatona pousada Se olhar com malícia eu já sou radical Olho uma vez, normal Olho duas vezes, é pau Olho uma vez, normal Olho duas vezes, é pau Olho uma vez, normal Olho duas vezes, é pau A putaria só começa quando tem malinha e água Elas fica safada Doida pra dar uma transada com a tcheca molhada Eu boto o dedinho pra dar uma confirmada O ritmo dos fluxo tá com a marca registrada Como os cachorrão de raça Tão comendo direitinho as pirainhas da quebraia Tô focadão no movimento que a piranha tá fazendo com a pica lá dentro Pica lá dentro com a pica lá dentro Pica lá dentro com a pica lá dentro Tô focadão no movimento que a piranha tá fazendo com a pica lá dentro Com a pica lá dentro Fica lá dentro com a pica lá dentro Disse que tá revoltado e hoje não vai dar pra mim Vai dar pra mim Então quer saber? Faz assim, mama meu pau todinho Quer saber? Faz assim, mama meu pau todinho E hoje eu tô querendo muita putaria Eu vou pro bailão atrás das danadinhas Eu vou pro bailão atrás das danadinhas Pra levar pra treta e socar na lucetinha Eu vou pro bailão atrás das danadinhas Pra levar pra treta e socar na lucetinha Vai rolar uma festinha na casa da putaria Vai rolar uma festinha na casa da putaria Que tu senta, tu quica E toma na periquita Foi lá no baile do 12 que eu deixei de ser bobinho Levei a Chuca pro Peco Olhei pra ela e disse assim Sabe aquelas mina cachorra piranha sapeca Então pode trazer elas com M&M Dá um trato põe no pelo e goza nela Então cancela As moça de família acerta aqui Minha meta na favela é só pegar mina perversa que eu sou Adestrador de cadela, nós pega, bota na tchaca Depois solta na banguela Nós pega, bota na tchaca, depois solta na banguela Nós pega, bota na tchaca, depois solta na banguela Nós pega, bota na tchaca, depois solta na banguela Amém 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 Amém